A finalizar, vamos ao nosso House of Shantokor. Depois de ter feito lá, gente, as primeiras, né, Blockade, e... esqueci o nome, não liga para mim não, cabeça está cheia. Vamos agora a parte final do pacote aqui de House of Shantokor, que no caso a missão é House of Shantokor. No início, na primeira quest, eu falei sobre várias dicas, várias coisas referentes ao conteúdo do pacote. Uma boa parte delas vai aparecer aqui. Essa é de longe a mais difícil de todas as missões do pacote. E aqui tem mais truquezinhos também. Só corrigindo aqui, a primeira, Sacred Helm. Com o elm sagrado lá. Que a gente pega com o Cobaltzinho. Dentro do Steam Tunnels. Os túneis aí, onde você entra para fazer as missões de Shantokor. E depois o Cobalt Blockade. No caso, bloqueio lá. E aí, sim, agora a última missão. Hehehehe. Tem uma portinha escondida. Um dos outros, já está armado para a rua. Esse aqui, eu já não sei se eu tenho tanto assunto assim para falar. Mas o fato é que... Um dos assuntos que eu queria voltar aqui, é justamente sobre o nosso canal, né? Sobre a recente dificuldade que eu tenho encontrado, na verdade, de fazer novos conteúdos. Eu não sei se estou passando por uma fase de criatividade baixa, né? Ou se realmente o conteúdo está se esgotando. Na mesma vez eu levantei uma questão que era interessante, vamos debatê-la aqui. O DDO a gente sabe, né? É uma representação muito fiel de Dungeons & Dragons feito para games massivos, multiplayers online. E assim, era uma coisa até relativamente um pouco difícil de se pensar usando, há muitos anos atrás. Mas que na época inclusive foi até a Turbine, né? Turbine, mas as outras empresas aí que trabalhavam com o Soul Game, fizeram esse excelente trabalho. Desculpa aí, gente. É... Que é a tal da ponte que eu tinha falado. E o resultado disso, é que... O jogo se mantém vivo até hoje, ok. Mas o que seria de fato mais interessante assim, na questão do Dungeons & Dragons? Será que seria continuar do jeito que está, por exemplo, mantendo esses conteúdos, né? Que é uma quantidade de conteúdo gigante que tem ninguém, né? Já muito, muito disseminada, já muito trabalhada, né? Ou seria a gente passar para um ponto, É... Aonde um novo jogo fosse ser feito. Um... DDO 2.0. Aonde, por exemplo... Vamos lá. Todo o conteúdo aqui, de Dungeons & Dragons hoje, Aqui é a tal da... Da armadilha de ácido, tá gente? Eu não vou morrer porque esse personagem aqui... Ele é mais alto do que a Dungeons, então ele vai levar pouco dano. Mas se você tiver aqui... Com a... O nível certo... Você morre aqui N vezes. A não ser que você tenha um Ladino que consiga desarmar aqui a armadilha. É... O que que seria interessante, né? Manter esse padrão, né? Que a gente tem aqui agora. Esse DDO, ele quando lançou, ele foi baseado nas regras da 3.5, edição 3.5. Que, na minha opinião, é uma das melhores edições de Dungeons & Dragons. É a melhor, se bobear. É... Eu gosto do excesso de regras. Eu gosto da numeração. Gosto da dificuldade em compreender. Não gosto que... Seja fácil. Né? Todo esse esquema que tem no DDO hoje. De talentos. A cada três níveis. Um atributo a cada quatro. É... As skills, né? Que... Tem ali, né? Diplomacia. Performance. Usar instrumento mágico. Procurar. Ouvir. Escutar. Aquela coisa toda. Tudo isso é do 3.5. Tá? Que é de onde a maior parte desse game é baseada. Na verdade. Aí tem gente aí que... Já... Uma vez... Até nos comentários aí... Já teve gente que discordou de mim. Falou... Não... Já não é mais... Não sei o que... Cara... É assim. 80% do game ainda é baseado no 3.5. Tá? A forma como são os itens mágicos. A maneira como você crafta ali. Trocando a magia dos itens. Isso é coisa... Que tem no 3.5, né? Que é... É um talento inclusive. Comprado por magos e personagens casters. No... 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 No RPG de mesa. Que chama... É... Fazer item mágico, né? Criar itens mágicos. No caso do... 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 Do jogo de mesa. Ou o PNP. Que a gente chama. PNP. Né? Pen and Paper. É... É... Esse talento faz com que o personagem que vai craftar o item. Ele perca XP do próprio personagem em prol do item. Tá? Então o personagem tem que ser um caster por causa disso. E aí ele vai fazer por exemplo uma espada mágica. Uma espada que dá um D6 de dano de fogo. Ele pega lá... Vamos supor que a espada custe 1.365 pontos de XP. E esse XP que ele perde é do personagem. Ele atrasa o personagem. Ele atrasa a evolução do personagem para criar o item. É... Da mesma forma é feita aqui, né? Com alguns detalhes. Você não perde XP no personagem e tal. Mas tem toda uma questão de XP de craft. No DDO. Onde você não consegue fazer determinados itens. Se você não tiver um nível de craft em tal nível de XP. Entendeu? Aqui é a parte lá que eu falei. Tem que subir. Tem que ter armadilha de fogo. Tá vendo? Isso tudo no início do game que eu estava explicando. Também morre fácil. Então assim... Oitenta por cento do DDO a hoje ainda é baseado no 3.5. Tem uma ou outra coisa que já é das versões mais recentes do PNP. Que é do 5.0. E do 4, inclusive. Que a gente nem fala muito do 4, né? Porque o 4 foi uma vergonha. Mas o fato é que tem. Tem muita coisa aqui que é baseada ainda no 4 e no 5, né? Por exemplo, os arquétipos, né? Que são uma variante aí das árvores de melhoramentos, né? As árvores de melhoramentos, eles eram as classes de prestígio do 3.5. Os arquétipos é uma espécie de variação dessa árvore de melhoramentos. Que vem copiar mais ou menos algumas coisas que saíram agora no 5.0, droga. Isso aqui tá fechado. Sobre origem de personagem, aquela coisa toda. Então assim, tem umas coisas baseadas no 5.0. Principalmente nos pacotes de expansão novos, né? Que tem alguns detalhes aí, alguns itens e tal. Que vem do 5.0. Mas a maior parte é do 3.5. E aí a minha questão agora é a seguinte. Essa é a armadilha de fogo lá em cima da ponte que eu citei no início do primeiro vídeo. O que que seria melhor? Continuar a evolução deste game aqui como ele está. Ir acrescentando as mudanças aos poucos, né? Como tá sendo feito, inclusive. Ou matar de vez o DDO com a criação de um novo Dungeons & Dragons Online. Totalmente baseado no 5.0. O que que seria aí interessante? Essa é a sala de armadilhas. Gente, aqui tem fogo pra todo lado. E é bem difícil de passar. A passagem mais segura que eles falam lá pro lado leste é exatamente pra esse lado que eu vou aqui. Que vai ter armadilha de espinha e fogo cuspindo pra todo lado. Mas é aquela história. Não tem o que fazer. O negócio é sair pulando e rezar. E aí a pergunta, eu acho que é um debate interessante agora pra gente discutir. De repente até começar a disseminar a ideia. Eu sou bem otimista quando se trata de algumas coisas. Aquela história. Ah, você acha que o pessoal vai dar atenção pra gente? Mas por que não? Eles dão atenção pra comunidade, né? Leem lá bastante o que que foi colocado. E acrescentam. Fazem mudanças no jogo e tudo. Mas seria interessante de repente iniciar, sei lá, uma discussão sobre isso, né? Começar um novo game mesmo. Com novos gráficos. Novas mecânicas. Novos personagens. Uma nova lore. Aqui também tem armadilha nos dois lados. Uma nova história. Talvez deixar o DDO como está. Sendo um MMO que foca no cenário de campanha de Eberon. E começar um novo Dungeons and Dragons Online. Nesse mesmo estilo. Porque já existe o Level Inter, né gente? Mas eu sei lá, o Level Inter ele não... Como é que eu posso dizer? Ele me remete àqueles jogos fáceis, sabe? De navegador. Que você tem meia dúzia de skill ali que você aciona no teclado. E fica uma coisa repetitiva, sabe? E não é bem por aí que eu estou imaginando. O que eu estou imaginando é um game com a mesma complexidade atual do DDO. Só que baseado na versão 5.0. Com o mesmo grau de complexidade. Com as mesmas possibilidades de hibridação. De classe. Com os melhoramentos. Com os acessos. Tudo direitinho nesse sentido. O que vocês acham aí? Debatam aí. Vamos debater aí sobre esse assunto. Coloque aí, sei lá, algum tipo de notícia que já foi dado a respeito. Se é que existe. Eu não procurei. Porque do jeito que está. A empresa ela tende assim. Eu sendo muito sincero. E dando essa notícia de forma bem triste. Do jeito que está. Não tem mais muito o que as empresas fazerem. Elas não tem como evoluir muito. Mais. Ah, elas vão criar um novo pacote de expansão. Para o DDO com novas aventuras. Vai ficar nisso a de eterno. Ok? Vai ser sempre um novo pacote de expansão. Às vezes apresentando alguma novidade. Na maior parte das vezes não. Estamos chegando hein gente. É isso aí ó. É isso aí ó. Aqui é o final. Lá vem o monstrão. Já já vamos surgir dois elementais aqui. Olha lá. Já surgiu um lá atrás ó. E agora vai vir outro. Porque a vida dele está acabando. Do jeito que foi falado lá no início do outro vídeo. Beleza. Não foi difícil. Como eu disse. Eu estou com um personagem muito maior que a dificuldade da dungeon. E esse foi o House of Samtokor. Ou devemos. É. Torcer aí. Por um novo DDO. Né. Porque. Do jeito que está. A tendência. É acabar mesmo. Bom. Concluído. A gente vem aqui. Entrega aqui. Para o Wayfinder Deal. Né. E tem uma quantidade boa de itens. Tá gente. A maior parte deles nomeados. Que são itens que ficam vinculados ao seu personagem. Alguns até que não. Para quem está no nível certo da dungeon. Os itens chegam a ser até bons. Né. Estamos olhando aqui ó. Tá vendo. Um belt. Mais quatro. Vamos ver aqui. Uma luva do poder do ogro. Um. Um capacete de mais dois de inteligência. Personagens aí como magos né. Uma boa botinha ó. Uma armadura leve. Um. Outra armadura leve. Tem uma pesada e meia armadura. Tá vendo. Essa aqui. Ou seja. Para vocês que estão no nível certo da dungeon. A tabla aqui. E os itens até que são interessantes. Um. 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 Of. Um. 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 Um.